Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos conferir os lançamentos da semana Tem muita coisa que saiu Então eu vou fazer aqui os principais Pelo menos os que eu mais gostei E depois no outro vídeo eu mostro os outros Eu acabei ficando um tempo sem gravar Desculpe, minha vida é muito corrida Porque eu tenho meu trabalho Eu dou aulas, eu tenho família Tenho duas filhas, esposa E ainda faço muito desbloqueio Tá bombando, todo dia tem muita gente me contratando Queria agradecer muito a confiança de todo mundo Que eu passei dos 1500 bloqueios Quando eu comecei o canal eu nem imaginava chegar a esse nível Imagino que se eu não sou o que mais bloqueou o console aqui no Brasil Eu devo estar nos mais, nos top mais Então eu agradeço muito a todo mundo que confiou no meu trabalho Então para mostrar aqui os lançamentos Eu vou utilizar um console na versão 9.2.0 Que saiu acho que há dois dias atrás Utilizando uma versão modificada aqui do canal Num Atmoser 0.10.3 Tá perfeito Funcionando todos os jogos Tá redondinho Vamos lá então Já deixando aí o aviso Quem quiser desbloquear comigo Acho que o videogame tem que ser desbloqueável Tem vídeo no canal Quem quiser atualizar, trocar o desbloqueio Contratar o meu suporte Vamos fazer a cobre da NAND Eu sempre cobro R$50,50 É a descrição do vídeo Terei o maior prazer em atendê-lo Garanto para vocês que com a quantidade de desbloqueio que eu dou E pelo suporte sim definido, vitalício Pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido E qualquer problema que você tenha Eu já tenho muita prática em resolver rapidamente Vamos lá então Só falar rapidamente sobre o EXOS Então sempre tem gente perguntando O desbloqueio novo do EXOS Que vai ser uma peça dentro do console Para desbloquear todos os consoles Inclusive o com mais bateria Inclusive o Lite Ainda não tem previsão Tá pra sair Tá bombandinho o negócio Mas eu chutaria mais ainda 2 a 4 meses aí Para sair redondo 2 meses eu acho que é o mínimo Então pode ter certeza Quando sair vou trazer tudo aqui no canal Então saiu aqui o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX Nossa nome pomposo né Já joguei um pouquinho aqui do jogo Porque esse jogo Ele demora bastante para começar Ele me dá várias escolhas Que eu tenho que escolher O que eu quero sim ou não Qual personagem que eu quero Eu escolhi um patinho ali Sei lá o que Daí eu escolhi o Pikachu Para ser meu companheiro Então ia demorar demais E eu já quis pôr direto no jogo Então beleza Eu mexo esse passarinho aqui Sei lá o que O Pikachu é meu companheiro Anda junto comigo Legal que ele me travou né Caramba O que não está passando aqui Ah tá Eu que estava bobeando Então eu vou encontrar aqui Alguns inimigos né Para brigar Eu particularmente Não curto esse tipo de jogo né Mas para quem gosta Então aí um RPG de turno Pelo que dá para ver Não sei se eu tenho que atacar também Ou é só o Pikachu Que vai atacar Mas beleza Já deu para ter uma ideia do jogo Então quem fez o desbloqueio comigo Ou comprou um console comigo É só me pedir o link desse jogo Já está prontinho na nuvem Esse daqui testadinho né Para você não correr o risco De um Bricachu da vida Joguinho funcionando Vamos conferir agora O Metro 2033 Redux Os jogos da Metro São muito top Eu já conheço do Play 4 E no Switch eu gostei Por ser portátil Achei que a imagem está bem bacana Então vamos lá Então após aqui uma introdução Um pouco demorada Nós estamos subindo uma escada né Eu está subindo sozinho Eu tenho só como olhar aqui Um pouco para um lado Para o outro e para cima Achei muito legal Que fizeram a portabilidade desse jogo Eu já joguei aqui o Metro Mas não esse daqui Então para mim vai ser uma mala roda né No Play 4 O meu não é desbloqueado O meu videogame Então lá tem que comprar Para jogo já fica um pouquinho mais caro né Eu acho que a minha placa de captura Ela não está capturando o som do tiro Depois eu testo no portátil para ver Mas daí se não sair o som do tiro Para vocês sair é só a minha placa de captura Então deixa eu ver aqui E acho que eu tenho que apertar alguma coisa aqui E agora eu tenho que mexer nessa alavanca aqui Para dar uma Ajudar aqui com a porta né O cara é folgado meu companheiro Ele deveria passar agachada ali Arrastando ele aqui é passar agachadinho Então tem que abrir mais um pouco né Eu achei que a imagem ficou muito bonita né Principalmente por sendo aí o Nintendo Switch Deixa eu dar uma olhada aqui Enquanto eu não fiz todos os objetivos Ele não me deixa prosseguir né Então acho que eu tenho que vir aqui E apagar aqui o disjuntor Para deixar tudo no escuro Vamos apertar aqui o L E escolher a lanterna Então o X Beleza Já tem iluminação Deixa eu dar uma olhadinha Se tem mais alguma coisa aqui Que eu possa abrir e pegar Beleza Ah a máscara Legal que eu pego a máscara Mas ela continua lá Acho que eu peguei só o refil né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nessas portas Então mais munição Okra Beleza Agora acho que ele vai Será que o meu Cumberland já caiu aqui Não Acho que tem que pular né Tá escrito né Que tem que pular Então vamos lá Cara muito top Muito legal A imagem tá muito bonita Eu sempre que jogar esse Aqui em especifico né E agora é minha chance Embora eu não tenha muito tempo Então vamos pôr a máscara aqui O Y Beleza E agora eu já consigo Aqui pra fora Reparem que tem alguma coisa ali Tá vendo pelo reflexo Será que é daqui É Vamos ver onde que vai Ah já tô vendo lá Ah deixa eu esperar aqui Tomar cuidado pra não matar meu amigo aqui né É o controle aqui tá vibrando com o tiro Só não Só não O barulho aqui tá fazendo né Oh meu Deus do céu Olha lá Mas é idiota Vou recarregar bem quando tem um Vou ficar num cantinho aqui Que vai vir bastante bicho né Acho que não vou nem ficar recarregando demais aqui Cara que legal o efeito da água aqui da máscara né Deixa eu ficar aqui meio protegendo ele Nossa Altos bichos né Acho que pra mente eu que vou ter que ajudar ele aqui a abrir Pô mas você não faz nada sozinha hein Então deixa eu ficar puxando aqui o Y Pô o cara me derruba ainda Mas é um folgado esse aí né Vamos lá Vamos ver se a Land aqui me ajuda Porque até agora Cara Top né Beleza Acho que já deu pra curtir o jogo tá Agora vamos conferir o Dikesider Genesis Então é uma franquia que eu curto demais Jogo em português Fantástico Vou escolher aqui privado né Pra eu conseguir jogar sem internet Então top demais tá O jogo já é bem conhecido né Essa franquia aqui tem bastante jogos Eu não me engano acho que é o terceiro né Que tem pro Nintendo Switch A mais tá bonitinho tá aquelas coisas Mas a jogabilidade é o que importa né Vamos descer aqui do cavalo Cara que massa Cara muito top Beleza Bom Isso aqui já é conhecido não precisa nem mostrar Já estamos atirando aí os lazarentos É mais pra mostrar pra vocês né Que saiu aqui Beleza Então mais um jogo aí bem conhecido Top demais né Mais uma portabilidade né Pro Switch Gostei muito Vamos conferir agora Mega Man Zero ZX Legacy Collection Então isso aqui tem um port né De videogames anteriores né Ele vai ter aquele gráfico menorzinho Mas pô Pra quem gosta da franquia É top demais Então vamos dar uma olhadinha aqui Então eu posso escolher aqui o Z ou o ZX Vamos começar aqui no ZX Legal que é mais ficar dividido Mas tá vendo Ó meu cursor aqui Mexendo no lado direito Embaixo Aqui eu posso escolher entre o menininho Ou a menininha Vamos pegar a menininha Então vamos lá Vou começar aqui Ele tem o pulo Tem o tiro Por enquanto seria isso E tem o dash aqui né Cara não sei vocês né Essa franquia é difícil Mas eu acho muito legal Aqui tem também o esquema Deixa eu ver qual botão que é Que você aperta e muda Daí você volta a ficar né Sem os poderes ó Só que daí você pula Deixa eu pular mais alto ali Então pô Muito legal ó Deixa eu voltar aqui ó A usar a minha É usar aqui a armadura Que daí vai Vai ficar mais interessante Nossa é muito legal Mesmo sendo um jogo Com uma imagem pior Bem que eles podiam fazer né Um Nem que fosse um remaster né Só pra gente poder Jogar em tela cheia Mas Mas pra quem gosta Tá valendo né Melhor que nada Olha eu acho Seria um pouquinho um porco Mas Mas tá aí né Vou matar esse nazareno Tá bem legal né Beleza Já deu pra dar uma conferida E Pra quinto e último jogo né Pra não ficar muito Longo o vídeo Vamos conferir também Aqui um packzinho né Retro Aqui do Double Dragon né Do Kunio Kun E mais alguns outros né Double Dragon eu curto demais Nossa Isso aí me lembra muito Minha adolescência né Não era nem infância Que na minha infância Era Atari que existia Vamos dar uma conferida aqui Então são vários jogos tá Posso escolher toda essa coleção Ué é muita coisa É muita coisa mesmo Deixa eu mostrar aqui Um por um Depois eu ponho um Só pra gente jogar Acho que vai ser mais interessante Nossa é muita coisa Deixa eu pegar aqui o Deixa eu pegar aqui o Double Dragon 3 Aqui Vamos lá Eu tenho aqui o Soco Eu tenho aqui o Chute Se eu for só no chute Eu levo um coro né Vamos ver se aqui também É amigo aqui Ou vai querer me dar bordado Nossa Acho que vou resgatar Nossa Fazer muito muito tempo Que eu não jogava esse tipo De jogo aqui Beleza Já dá pra vocês darem uma olhadinha Vamos achar mais um inimigo aqui Olha lá O vazamento me acertou Cara Essas gelhadas Cara Isso aí Marcou uma geração Olha não Fiquei bem no meio Cara Antigamente Não tinha conversa Você pegava um jogo O jogo era Olha lá Me bateu aqui Ah Meu Deus do céu Olha lá Me deu um Uma voadora Aqui Lazarenta Boa Ah Beleza Pelo menos agora Ficou só um Cara Mas gente Isso aqui são os primeiros Inimigos Se vai querer jogar De qualquer jeito Você leva um coro Olha lá Me deu um chute na bunda Um cara chutando Meu saco ali Caramba Muito legal Ah Beleza Agora acho que eu consigo matar Olha lá Me deu um voador Nossa Minha vida está indo Com os bar Vamos lá Cara Muito top Muito top mesmo Mas tem que jogar valendo Deu para dar uma relembrada Embora eu levei um coro Mas tudo bem Então Só relembrando Quem quiser fazer o desbloqueio comigo É só mandar um e-mail Eu tenho tanto O desbloqueio free Que é uma versão modificada Do canal funcionando 100% Quanto O EXOS Inclusive se você precisar Se o console permitir o desbloqueio Tenho até a licença para vender Só mandar um e-mail Tem na descrição do vídeo Um abração a todos E até o próximo Daí com os joguinhos menores De menos importância Tchau 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 Tchau